Bom dia, com a câmera desfocada, quarto bagunçado e uma queda no banheiro. Oi, eu sou a Tampis, a garota de botas, ou sou a Jéssica mesmo. Essa é minha família de dois bípedes, um drone e um robô. Eu moro no Canadá há sete meses e compartilho as experiências da Tampis Aventureira. Às vezes a aventura não dá muito certo, mas a gente sempre tem muita história pra contar. Vamos para a próxima aventura? Ontem, antes de dormir, a gente conectou na internet o meu computador, que a gente trouxe. Aí eu trouxe um cabo HDMI enorme, tamanho, e aí a gente fica assistindo a múmia. O dia tá bonito hoje. Tô com sono. Não, de como você acordou hoje? Ah, é, eu acordei. Primeiro eu acordei com o despertador que era seu. Aí eu falei, tá bom, vou lá, mijei, voltei. Aí, bom, vou deitar porque você vai tomar banho primeiro, né? Tá bom. Aí tô aqui, ó. Tô tentando. Vamos voltar pro sono, vamos voltar pro sono, vamos voltar pro sono. Daqui a pouco... Aí eu olho... Bom, o prédio não caiu. Deixa eu ver o que aconteceu. Aí eu vou, abro a porta do banheiro. Tudo bem aí? Você que fez esse barulho? Eu caí. Doeu e tá doendo. Você não tem idade mais pra isso não, viu? Pra ficar se jogando. Tenho sim. Tchau. 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 A gente parou aqui na estrada para tentar subir o drone Aparentemente acho que não podia parar aqui, mas não é dia de semana, então acho que ninguém vai passar A única coisa que pode ser que apareça um bicho Também acho que não Imagens feitas Agora vamos seguir viagem Paramos de novo para abastecer E faltam uma hora e meia Para a gente chegar E o cansaço está batendo It's 2am And I can't fall asleep Cause I'm not tired I'm thinking about the days we used to shine When we were young I told you that we should start a bend And reach for the sky It's 2am And I can't fall asleep I'm just not tired I can hear the raindrops falling It's cold outside And I kind of feel like calling But it's too late now Os exploradores explorando Tomara que eu não caia porque já tive minha cota hoje Graças a Deus Não, eu acho que eu só caí uma vez por dia Então Cuidado amor Eu não vou até aí Não usarei as imagens Foi um pouco humilhante Eu estava deitado Sujei um pouco meu tênis branco Sujou o tênis branco Sujou tudo Mas ele pegou aquela água que eu filmei agora Que é transparente Está muito gelada Está geladíssima Não está muito gelada Está geladíssima Eu estou morrendo de vontade de dar um gole Mas eu não quero cagar muito Mais não I just miss you I just miss you I just miss you Another day Another flight A constelation I know you'd agree Made a reputation For ourselves At age 18 We had the devil On our shoulders Telling us What we should do I wonder if you think about me too I can hear the rain just falling It's cold outside And I kind of feel like calling But it's too late now I just miss you Chegamos na divisa Uhul I just miss you Uhul 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 Oh, miss you Oh, miss you Uhul Oh, miss you Uhul 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 E ali A gente vai tirar na volta It's 2am And I can't fall asleep I'm just not tired I can hear the rain just falling It's cold outside And I kind of feel like calling But it's too late now I just miss you I just miss you Chegamos no quarto de hotel Aqui de Berth Na verdade não fica em Berth Fica em uma cidade Acho que é 18 minutos de lá Alguma coisa assim Mas esse quarto é muito legal Eu vou mostrar pra vocês Então aqui tá a porta Você entra aqui Aqui tem esse quadro de luz Tem esse quadro normal Que de bunda de De animais Aí você entrando aqui Tem essa primeira porta Achou Com o menino aqui dentro Sai daí Tá bom Aqui tem uma vassoura Acho que dá pra você dar uma festa aqui Porque tem vassoura Pá Tábua de passar Ferro ali em cima Uma lixeira reciclável Aí Aqui É a área comum Desse lado A gente vai ter a cozinha Então tem a geladeira Eu que nem abri a geladeira Eu vou abrir Uma geladeirinha Tá vendo onde que eles compraram isso Os talheres Negócio pra você abrir vinho Aqui ó Se você quiser Abridor de lata Fazer um chá Tem cílios aqui pra cozinhar Uma cafeteira Uma torradeira Essa só é de dois países Papel toalha Aí aqui tem o balde Pra você colocar gelo Se for tomar um vinho Um champanhe Sei lá Aqui tem café Alguns chás Açúcar Aqui tem uma lareira De verdade Liga ali Apaga ela Apaga e liga de novo Então Obrigado Eu não vou lá fora Porque eu tô de meia Mas tem uma churrasqueira Já Já tá frio Mais uma mesa Dois lugares Ali tem a luzinha Mas a gente não Eu acho que o interruptor é aquele Mas não sei Sei lá E o nosso carro tá No subsolo A entrada é por ali Pra esse lado aqui Aqui Uma lave seca Aí a pia aqui Não é dupla Mas Faz esse Meio L É então Aqui o espelho Aqui outro espelho Aqui fica a privada E o chuveiro E aqui nessa porta É o quarto Novamente E como a gente já dormiu Tá meio bagunçada a cama Mas vai dar pra mostrar Mesmo assim Eu preciso pegar embalo pra subir Uma outra TV Um Blu-ray Que tá ligado Na tomada Mas não tá ligado Na TV Só enfeite E o aparelhinho Ali da TV Aqui Tem um desk Zinho Pra você Poder trabalhar Se você quiser Não deve ser tão confortável Mas Quebra um galho Que tem um banquinho Também dentro do quarto Uns quadros Isso aí Aqui é o closet Com Travesseiro cobertor Como ele falou Mais umas toalhas ali Parece ser toalha De piscina Aquela dali Mas eu não sei Uns cabides Então é isso Até daqui a pouco Eu acho que a gente vai pegar um lanche Aí eu gravo pra vocês Onde a gente vai E depois eu finalizo Pra não ganhar o dislike A gente não vai mostrar A nossa cara Mas Vocês já sabem Deixa o like Se inscreve Compartilha Comenta Faz o que quiser Até o próximo vídeo Tchau